E então, como eu estava a dizer, quando eu estou lá no meu gabinete, eu invento e canto e às vezes rio-me de mim mesmo, porque nem a letra nem a música não batem certo. E há um tempo atrás eu estava para lá a cantar, ia cantar o lar, e a minha mulher desce lá do andar de cima e vem cá abaixo, diz, tu não me digas, estás a pensar cantar isso na igreja. E eu disse, até estou. Não faças uma coisa dessas. Então pronto, então está bem. Então, se ela o diz, quem seria eu para contrariar o que ela diz, não é verdade? Se nem ela gosta, olha. Então, eu lembrei-me daquela criança, quando a professora chamou para dizer a tabuada dos nove, a criança foi até à frente e começou. E a professora ficou muito sangrada. E disse, oh menino, estás a brincar comigo? E o menino disse, não, se o professor sabe, é que eu lembro a música, mas esqueci a letra. E nesta manhã, eu quero esquecer mesmo a música, mas eu quero trazer-vos uma letra que possa garantir ou ficarmos libertos de uma mentalidade de miséria, de pobreza, aquilo a que chamo a mentalidade do cabrito. E possamos abraçar a mentalidade de Deus ou a mentalidade do bezerro cevado. Amém? Quando nós pensamos em Deus, o nosso Deus, ele é um Deus de grandeza. É um Deus que desde a sua origem, ele planeou abençoar-nos com toda a grandeza. E nós precisamos de entender que é aquilo que nós pensamos que determina aquilo que nós somos. Eu volto a repetir, o que nós pensamos determina aquilo que nós somos. Se nós pensamos bem, então nós somos e nós temos coisas boas e coisas de bem. Se nós pensamos mal, nós podemos esforçar-nos, nós podemos trabalhar, mas o que acontece, é aquilo que somos, na realidade, não é, numa linguagem popular, grande espingarda. Então, o que nós pensamos determina aquilo que nós somos. A importância de nós abraçarmos o pensamento de Deus. E Deus tem bons pensamentos a nosso respeito. Deus tem pensamentos de grandeza a nosso respeito. E quando Deus estava a falar com Abraão, Deus deu instruções específicas a Abraão, e Deus disse a Abraão que Deus o ia abençoar de tal maneira, e que de Abraão Deus iria fazer uma grande nação. E quando Deus estava a dizer a Abraão que dele iria fazer uma grande nação, e nós sabemos que de Abraão veio a nação de Israel, há muitas pessoas que pensam que Deus ama mais a nação de Israel do que ama as outras nações, inclusive há muitas pessoas que têm uma predileção pela nação de Israel. Eu não vou estar agora aqui a falar sobre isso nesta manhã, mas eu gostava apenas de colocar alguma ordem neste princípio. A nação de Israel, vamos dizer assim, que é a nação que Deus usou para ser a nação modelo. Aquela nação à qual Deus deu instruções para mostrar e manifestar a sua vontade. Mas quando Deus quis mostrar aquilo que verdadeiramente estava no seu coração, Deus manifestou desta forma, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu Filho unigénito. Não diz Deus amou Israel de tal maneira que Deus deu, diz Deus amou o mundo. Diga lá comigo, Deus amou o mundo. Mais uma vez, Deus amou o mundo. Então Israel, vamos dizer que era a nação modelo. Deus dava instruções a Israel para mostrar ao mundo o que é que Deus espera, o que é que Deus quer, o que é que Deus planeou para o mundo. E quando Deus deu instruções para Israel, Deus sempre deu instruções de grandeza, instruções de vitória, instruções de grande abundância, instruções de poder, de conquista, de riqueza. Quando Deus falava para Israel, nunca falou pequeno, nunca falou derrota, nunca falou miséria, sempre falou abundância, sempre falou grandeza, sempre falou coisas gloriosas, majestosas, para mostrar o que estava no seu coração e aquilo que ele pretendia para aqueles que são seus. Diga lá comigo, para aqueles que são seus. Mais uma vez, para aqueles que são seus. Diga uma vez mais comigo e creia isto no seu coração. Para aqueles que são seus. E agora diga, do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e todos aqueles que nele habitam. Então, se quando Deus falou para Israel, para manifestar toda a sua grandeza, para com aqueles que são seus, o mundo e todos aqueles que nele habitam são de Deus. Então, Deus planeou para todos grandeza. Certo? Deus planeou para todos sucesso. Deus planeou para todos riquezas. Deus planeou para todos abundância. Deus planeou para todos vitória. Deus planeou para todos grande grandeza, grandes conquistas, poder. Ouça, Deus planeou para todos todas estas coisas. Não foi para um grupo específico. Não foi apenas para uma naçãozinha específica. Não, foi para todos. E é interessante nós olharmos bem para aquilo que Deus diz. Quando Deus estava a falar para Israel, e nós vemos isto, no livro de Deuteronómio, e eu vou pedir para os irmãos abrirem, por favor, em Deuteronómio, no capítulo 6, nós vemos Deus a dar algumas instruções ao povo de Israel, e Deus diz, estas são as minhas instruções, aos meus mandamentos, os estatutos, que eu mando ou que eu te ensino. No verso 1. Eu fico entusiasmado com este versículo, versículo 2. É poderoso, isto é bem, este é um versículo poderoso. E este versículo mostra a diferença entre o rico e o pobre. Mostra a diferença entre a mentalidade da pessoa rica e a mentalidade da pessoa pobre. Mostra a diferença da mentalidade da pessoa que tem a mentalidade do bezerro cevado e a mentalidade da pessoa que tem a mentalidade do cabrito. A pessoa que tem a mentalidade do bezerro cevado tem uma mentalidade geracional. É para ele, é para o filho e para os filhos dos seus filhos. A mentalidade de pobreza é uma mentalidade que olha apenas para o tempo presente. Satisfaz a sua necessidade momentânea. O dia de amanhã logo se vê. Desde que eu tenha a minha necessidade do momento satisfeita, pronto, logo se vê. Isto é uma mentalidade de pobreza. Nós somos chamados a planear o dia de amanhã. Por isso, é que quando Deus nos dá uma instrução para nós trazermos uma semente, nós estamos a planear o nosso futuro. Ouça bem, uma semente esvazia o nosso presente, mas enche o nosso futuro. Diga lá comigo, uma semente esvazia o meu presente, mas enche o meu futuro. Quando nós trazemos uma semente, nós ficamos com menos. Muitas vezes nós usamos numa linguagem popular, quanto mais dou, mais tenho. Quanto mais dou, mais tenho. É certo, quanto mais damos, mais temos. Mas na realidade, quando nós damos, nós ficamos com menos. Se eu tenho 100 e se eu dou 50, eu fico só com 50. Ou seja, eu dei 50, fiquei com menos. Mas eu estou a encher o meu futuro. Porque aqueles 50 que eu dei, eles vão produzir uma multiplicação que vão trazer um retorno à minha vida. Então, quando Deus nos dá uma instrução, nós esvaziamos o presente, mas nós enchemos o futuro. Deus está a dar-nos uma instrução de grandeza, de multiplicação. Porque nós colocamos na sua mão uma semente para ser multiplicada. Obrigado por isso, amém. E por três abanões de cabeça. Mas agora veja. Deus estava a dar instruções ao seu povo, à nação de Israel, e diz assim no versículo 10. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que te daria, agora veja bem, Grandes e boas cidades que não edificaste. Casas cheias de bens que não encheste. Poços abertos que não cavaste. Vinhas e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. No verso 18 diz, Deus farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que te vá bem, e entres e possuas a boa terra que o Senhor jurou dar a teus pais, expulsando da tua frente todos os teus inimigos, como o Senhor tem dito. Então, esta é a mentalidade que Deus coloca no seu povo. Tu vais entrar num lugar que eu já preparei para ti, lugar onde tu vais habitar em cidades que não edificaste. Vais habitar em casas que não edificaste, que não construíste. E essas casas estão cheias de bens. Uau! Tu vais comer daquilo que tu não plantaste. E depois há algo de extraordinário. Tu vais ficar farto. Tu vais ter fartura. Mas guarda o teu coração, para que tu não digas, foi a minha força, foi a minha habilidade, foi a minha capacidade. Guarda o teu coração, quando tu tiveres toda essa abundância, quando tu tiveres toda essa fartura, quando tu tiveres toda essa força, quando tu tiveres toda essa graça, e expulsar, diga comigo, todos os teus inimigos. Esta é a mentalidade de Deus. Não há um único inimigo que possa permanecer em pé diante daqueles que são de Deus. Eles podem vir por um caminho, mas eles fugirão por sete. Expulsando, diga comigo, todos os teus inimigos. Uau! E isto leva-nos a pensar em algo de extraordinário. Se eles não edificaram, se eles não construíram, se eles habitam em cidades que eles não edificaram, se as casas estão cheias de bens, se eles não cavaram poços e estão a beber daqueles poços, alguém fez. Alguém preparou para eles. Esta é a mentalidade que Deus espera que cada um de nós tenha na nossa vida. Nós precisamos de entender a palavra de Deus. A palavra de Deus está centrada numa pessoa. A pessoa bendita de Cristo Jesus. E ele, oiça bem, ele consumou todas as coisas na cruz do Calvário. Quando ele declarou e alto e bom som, ele disse, está consumado. Nós não temos que fazer mais nada, apenas receber aquilo que ele consumou. Agora nós beneficiamos de tudo aquilo que ele alcançou. Ele alcançou vida, ele alcançou saúde, ele alcançou riqueza, ele alcançou glória, ele alcançou sucesso, ele alcançou plenitude, ele alcançou todas as coisas e agora nós não fizemos nada para isso, mas nós desfrutamos de todas essas coisas. O grande problema é que há pessoas que continuam a ter a mentalidade do cabrito. E os irmãos perguntam, mas onde é, pastor? Vai lá buscar a mentalidade do cabrito. É, eu podia ir buscar a mentalidade do gafanhoto. Mas eu prefiro a do cabrito. Porque a do gafanhoto é muito parecida. Quando Deus disse que eles iam entrar naquela terra, onde eles iam habitar, ouça, Deus disse, Deus declarou, vocês vão habitar cidades que não edificaram. Aqueles homens ainda duvidaram de Deus. Ainda foram ter com Moisés e disseram, vamos enviar espias, vamos ver se a terra é conforme Deus disse. E Moisés, na sua condescendência, ainda disse, está bem, vamos fazer isso. E quando ele foi buscar a Deus, Deus disse, ok, ó Moisés, vocês mesmos, eu estou imaginado. Escolhe lá um homem de cada um, um dos melhores, um príncipe de cada tribo. E Deus deu instruções e Moisés, então, escolheu um príncipe de cada tribo, enviou doze homens para espiar a terra e quando eles vieram, o relatório foi fantástico. Na realidade, nós fomos espiar a terra, as cidades são fortificadas, as cidades são muito boas, a terra é conforme Deus disse, mana, leite e mel. Uau! A terra é muito boa, a terra é frutífera, a terra é extraordinária, aqui está o fruto, um cacho de uvas, que foi necessário dois homens transportarem este cacho e a Bíblia nos diz que era o tempo das primícias das uvas. Diga lá comigo, primícias das uvas. Mais uma vez, primícias das uvas. Eles também trouxeram romãs e também trouxeram figos, mas a Bíblia nos diz que era o tempo das primícias das uvas. Uvas fala-nos de vinho, vinho fala-nos de sangue. Quando eles foram espiar a terra, preste bem atenção, quando eles foram espiar a terra, Deus faz, ouça, nada está escrito, nada está escrito por acaso, Deus faz menção de primícias das uvas, porque quando nós entramos na promessa de Deus, quando nós entramos na mentalidade de Deus, nós entramos nessa mentalidade por causa das primícias que Deus enviou. E as primícias que Deus enviou é uma pessoa, Jesus Cristo, que derramou o seu sangue. Aleluia! E eram as primícias das uvas, e eles trouxeram as primícias das uvas carregadas por dois homens, um de um lado, o outro do outro, e ali estava o cacho, ali está Jesus na cruz, as primícias de Deus, e porque agora nós queremos nele, nós podemos beneficiar de tudo aquilo, não fizemos nada, mas beneficiamos de tudo aquilo que Deus preparou para nós. Aleluia! Por isso podemos declarar bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou como todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém! Aleluia! Já fomos abençoados. é nosso, pertence-nos. E ali estava agora aquele povo, a terra é muito boa, é fantástica, mas sabem, nós víamos-nos a nós próprios como gafanhotos e aos olhos deles também. a Bíblia nem diz que o povo da terra os vira. Alô? A Bíblia não faz nenhuma menção disso. Eles tiveram uma mentalidade de gafanhoto e uma mentalidade distorcida. porque se eles verdadeiramente se tivessem visto como gafanhotos, uma praga de gafanhoto destrói tudo o que vai à frente. Certo? Mas nem isso eles tiveram capacidade. Nós somos os gafanhotos, somos os indefesos. quando Deus disse, Deus disse, nenhum inimigo se assustará diante de vós. Vocês expulsarão todos os inimigos. Vocês expulsarão todos os inimigos. Mas o que é que eles disseram? Nós não conseguimos. Isto leva-nos a Lucas capítulo 15. Eu vou pedir aos irmãos para abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 15. Esta é uma passagem bem conhecida de todos nós. Lucas 15. e diz assim no verso 11. Certo homem tinha dois filhos. Nós conhecemos esta parábola como a parábola do filho pródigo. Mas na realidade nós bem podemos dizer que esta é a parábola de um homem que tinha dois filhos. começa dizendo certo homem está a falar do homem que tinha dois filhos. Não está a falar de um filho pródigo que tinha um pai e um irmão. Diz um homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai pai dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os dois. Diga lá comigo o pai repartiu os bens entre os dois. Nós hoje não temos tempo para estar a falar sobre isto. Mas era muito interessante falarmos sobre isto. Mas aquilo que nós vemos é que o filho mais novo de uma forma incorreta enquanto o seu pai era vivo chegou ao teu pai e disse olha eu quero a minha parte da herança. E a Bíblia nos diz que o pai dividiu a herança pelos dois. Quem é que recebeu a herança? Os dois. O pai dividiu a herança pelos dois filhos. Então um filho ficou em casa e o outro saiu nós conhecemos a história e aquele que saiu foi e gastou a sua herança dissolutamente até que chegou ao ponto para abreviar esta história que ele estava lá a tomar conta dos porcos e nem sequer conseguia alimentar-se com as bolotas dos porcos. Ele disse mas eu estou aqui nesta situação e lá os jornaleiros os empregados do meu pai eles têm a abundância verso 17 caindo em si disse quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão trabalhadores de quem do pai diga lá comigo do pai a mentalidade do pai era uma mentalidade de abundância mesmo para com os servos eles têm abundância de pão e eu estou aqui a morrer de fome para ser de fome eu vou ter com o pai eu vou pedir perdão ao meu pai eu vou dizer que porque perante o céu perante ele vou pedir para ele me fazer um dos seus trabalhadores e levantou se foi ter com o pai e quando chegou diz que o pai viu o filho ao longe e o pai correu para o filho abraçou o filho beijou o filho e quando o filho ia falar o pai nem o deixou falar e chamou os seus empregados e disse uma coisa interessante trazei depressa a melhor túnica vestiu com ela uau pondo-lhe o anel na mão as sandálias nos pés e trazei o bezerro cevado o melhor bezerro o bezerro das festas o bezerro com a gordura toda trazei o melhor para o meu filho matai-o e vamos comer e vamos alegrar-nos nós precisamos entender que a mentalidade de Deus e a maneira como Deus nos vê é totalmente diferente da maneira como nós nos vemos por isso é que há muito cristão que nos dias de hoje continua a ter a mentalidade do cabrito o filho mais velho chegou o filho mais velho viu a festa o filho mais velho ouviu o barulho da festa o filho mais velho pergunta o que é que se os trabalhadores disseram chegou o teu irmão o teu pai matou o bezer recevado o teu pai está a fazer uma grande festa e o filho mais novo vai ter com o pai e começa a reclamar eu estou há tanto tempo contigo e tu não me das nada mentiroso o pai tinha-lhe dado metade da herança alô não me das nada nenhum cabrito mentalidade do cabrito tem direito a tudo e não desfruta de nada quantas pessoas há que me ouvem aqui nesta manhã e me ouvem através deste DFD que tem direito a tudo e ainda reclamam por um cabrito Deus Deus nos deu tudo não temos que chegar a Deus e fazer aquilo que o filho mais novo queria fazer pai eu pequei pai eu pequei não em Cristo Jesus o nosso pecado já foi perdoado uma vez para sempre diga lá comigo uma vez para sempre uma vez para sempre uma vez para sempre aleluia não temos que passar a vida a confessar os nossos pecados não agora nós passamos a vida a confessar aquilo que Deus diz somos santos somos justos somos filhos somos herdeiros somos coerdeiros somos abençoados somos ricos uau aleluia ah pastor mas nós não pecamos oh meu irmão se pecarmos nós já temos um advogado o seu sangue já nos purificou de todo o pecado já fomos vestidos com uma veste gloriosa já temos o anel de uma nova aliança aleluia somos completamente transformados à sua imagem não venha a Deus não venha a Deus oh senhor perdoa-me porque eu sou um pecador não é nada pecador é filho é filho é filho seria tão interessante um dia eu falarei sobre isto até o povo de Israel quando foi matar Jesus lá no calvário os irmãos sabem algumas daquelas pessoas eram conscientes daquilo que estavam a fazer e porque eles eram conscientes eles ficariam fora do perdão de Deus mas porque Jesus vê de maneira diferente quando ele estava lá no calvário os irmãos sabem que um dos sacrifícios que eles ofereciam era por pecados que eles não tinham consciência irmãos sabem disso então quando Jesus estava lá no calvário para perdoar o pecado daqueles hipócritas sacerdotes e sumos sacerdotes que ali estavam a crucificá-lo quando ele estava lá no calvário Jesus declarou pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem para Jesus incluir o pecado daquela gente no seu próprio sacrifício para que no seu próprio sacrifício todos e nenhum só ficou de fora aleluia aleluia nem um só ficou de fora no seu próprio sacrifício esta é a mentalidade do cordeiro safado o pai entregou o cordeiro cebado e agora vem alegra-te celebra festeja meus irmãos nesta manhã estamos aqui para festejar para nos alegrarmos porque Deus já derramou todas as coisas boas todas as coisas boas sobre a nossa vida uau no dia que se chama hoje nós repudiamos a mentalidade de cabrito e nós adotamos a mentalidade do cordeiro safado a mentalidade da grandeza da abundância ouça a mentalidade do crescimento nem um só inimigo pode permanecer diante de nós a doença a pobreza a miséria a escassez a fome a depressão a angústia o que quer que seja olha o que quer que seja que o irmão esteja a atravessar ou não na sua vida é inimigo não permanece diante de si nesta manhã adote-se a mentalidade de Deus todo lugar que pisar a planta do teu pé esse é o lugar que eu te tenho dado então o lugar que o irmão pisa nesse lugar o irmão reina nesse lugar não há inimigo que resista nesse lugar a graça superabundante de Deus porque onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus aleluia onde abundou qualquer coisa contrária ao plano de Deus agora superabunda a virtude divina a sua glória se manifesta no lugar onde o irmão está aleluia nesta manhã o irmão deve apoderar-se da sua herança o irmão é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus diga comigo eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus então diga eu sou rico mas com essa cara eu nunca vi um rico ter uma cara tão triste ao declarar que eu sou rico diga lá eu sou rico não, não, não ainda não me convenceram diga lá eu sou rico todos os dias da minha vida eu sou rico aleluia riquezas diga lá comigo riquezas há na minha casa a minha descendência é poderosa na terra uau porquê? porque fez alguma coisa? não é porque nós entramos num lugar onde habitamos em lugares e desfrutamos de coisas que não fizemos nada mas nós recebemos nós recebemos e aquele que as alcançou para nós declarou está consumado não é preciso fazer mais nada está feito está feito é nosso é nosso nesta manhã apoderse e diga comigo é meu eu estou vestido com a glória de Deus eu tenho no meu dedo o anel de uma nova aliança que é superior a velha aliança eu tenho na minha vida pleno acesso escute bem pleno acesso não há nenhuma separação nenhuma divisão entre a minha vida e o Pai amém amém e amém por isso eu me alegro eu celebro eu festejo todos os dias da minha vida amém Pai eu venho a Ti no nome de Jesus e eu Te agradeço pela oportunidade que me deste nesta manhã de transmitir a Tua palavra a este povo e eu oro Pai no nome de Jesus para que a palavra que tem sido semeada ela não volte para trás vazia antes ela produza efeito daquilo para que foi enviada e nenhuma só pessoa nenhuma só de todos aqueles que a ouvem fica insensível a ela antes todos eles são transformados são libertos e abraçam a mentalidade do cordeiro cevado e entram na festa desfrutam da festa vivem na festa comem da festa aleluia e caminham em vitória plena não só no presente século mas também no século vindouro em nome de Cristo Jesus e quem crê diz comigo amém 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 amém